A criança deve escrever o pedido dela à mão e fotografar a cartinha. Depois é só enviar pelo blog dos Correios. A foto precisa estar nítida. Serão aceitas cartas de crianças de até 10 anos de idade. Elas podem pedir o que quiserem. Normalmente participam alunos da rede pública de ensino ou de creches e moradores de abrigos. É uma campanha que realmente tem destaque nacional e para nós é uma honra participar deste momento. Quem puder atender o pedido de uma das cartinhas deve selecionar pelo blog, clicando em Adotar Agora. Cada pessoa pode adotar até 20 cartinhas. Para empresas e instituições o número é ilimitado. Eu tenho certeza que todos vão abraçar essa campanha com muito carinho, ainda mais agora nessa situação que nós estamos vivendo. Porque eu acho que o afeto e o amor só vem a crescer mais ainda. É bem facinho acessar as cartinhas, até mais fácil do que se deslocar para uma unidade dos Correios. E já tem um monte aqui de diversas cidades do estado. A maioria pede mesmo é a bicicleta. Mas tem alguns pedindo boneca, bola, patinete. Tem um aqui que pede um calçado. Vou ler a cartinha dele e ele relata que a mãe perdeu o emprego, não está trabalhando e que o sonho dele é ganhar um tênis LED. Meu número é 35 ou 36. É de cortar o coração, né? Assim que comprar o presente, o padrinho deve fazer a entrega presencialmente, seguindo os protocolos de segurança em um dos postos dos Correios. Venha nos ajudar a levar alegria para todas essas crianças que vivem vulnerabilidade. Essa é a 31ª edição da campanha, que é esperada por muitas crianças no fim do ano. E nem por conta da pandemia ela vai deixar de existir. Aliás, por conta dela, a necessidade de ajudar é maior ainda. As pessoas que têm condições hoje de poder não só dar o presente para o seu filho, mas também ter condições de ajudar também a sociedade nesse momento de dificuldades que o país está passando.